Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia a todos, começando mais uma semana. Desejo que vocês tenham uma semana aí muito produtiva, com sucesso, no que vocês estão se propondo a fazer. Uns estão estudando, outros estão buscando informações sobre o processo. Então, que essa semana seja aí muito especial. Dezembrão chegou, é o mês que a gente sabe que passa voando, né? Bom dia, gente. Quem está chegando aí dando oi. Bem-vindos, Gabi, todo mundo. É muito legal quando vocês estão presentes, porque a gente tem uma troca, né? Vocês podem tirar dúvidas, enfim. Esse é o propósito desse Instagram aqui. Que vocês entendam as possibilidades e que se inspirem nas histórias de quem já está mais à frente e que vocês cheguem lá. Seja qual for o objetivo de vocês, em geral quem está aqui é ir para os Estados Unidos como enfermeiro, né? Vocês entenderem que isso é possível, que vai dar certo. Tome o tempo que precisar, não é mesmo? Então, obrigada. Estou lendo os comentários aqui. A Gabi está dizendo que está motivando a estudar para o NCLEX. É isso mesmo, gente. Vamos estudar. O dia que eu entendi que, independente do tempo que aquilo fosse tomar da minha vida, eu ia alcançar, virou uma chave. Então, aí tudo... Eu vi que só dependia de mim, aí ninguém me segurou. Então, eu vou ver se a Lu já está por aqui. E hoje a história dela é muito especial, como todas as outras, né? Eu admiro demais quem tem essa coragem, essa disponibilidade de chegar lá. E ela vai contar para a gente sobre a trajetória dela, sobre a Avante, sobre a entrevista. Ixi, tem assunto, hein? Vamos tentar ser objetivo. Façam as perguntas aí de vocês. Tem um monte de coisa para a gente. Também a Luciana. Vamos ver se ela já está por aqui. Vamos colocando as perguntas na caixinha, que eu acho que eu consigo visualizar melhor e responder para vocês, tá? De qualquer forma, eu já estou preparada aqui com a minha caneta e vou anotando. Conforme o assunto for decorrendo, a gente vai desenvolvendo as questões. Lu, te chamei aí. Ver se você recebeu o convite. Bem-vindos, gente. A gente sabe que a maior parte do pessoal assiste as lives depois, né? Por conta dos plantões, que a nossa vida não é fácil. Mas é muito bom quando tem alguém aqui, que a gente já consegue ir desenvolvendo na hora. Lu, eu te chamei aí. Ver se você recebeu o convite. Se não, você pode me convidar também, tá bom? Ah, o som está bom aí para vocês. Eu sento aqui perto da janela que tem uma luz boa. Senão a gente fica escuro. Aí, a luz já está chegando. Nossa, gente. O que está acontecendo aqui? Está dizendo que a Luciana não pode participar. O que será que está acontecendo? Bom dia. Chegou. Seguimos. É assim mesmo. Bom dia. Tudo bem, Angélica? Prazer. Eu também. E você? Pessoalmente, entreagre, né? Esse é o pessoalmente do hoje, né? Dos nossos tempos. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Aquela sua disponibilidade. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito especial mesmo. Você já está lá, né? O corpo está aí, mas a cabeça está lá. A cabeça já está lá. Eu imagino. A minha já está, eu posso imaginar a sua. Então, primeiramente, muito bom dia. Te desejo uma semana aí muito especial. Começando com o pé direito, podendo colaborar com os colegas, né? Isso eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de retribuir mesmo tudo aquilo que a gente já recebeu. Então, todos vocês que estão participando, você, Lu, tem feito isso ativamente. Então, é muito legal ver como a gente, uma classe que se julga tão individualista, está se unindo aí. Desunida, né? É. A gente está conseguindo se unir para que a gente possa elevar os colegas. Então, isso é muito bonito. Eu fico contente de poder contar com tanta gente. Obrigada. Eu queria que você apresentasse para o pessoal. Seu nome, de onde você é, como é sua família, como começou. Dá uma geral aí. Meu nome é Luciana Moraes, eu tenho 42 anos, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou formada há 20 anos. Eu me formei em 2001 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio. E eu sou casada, tenho dois filhos, o Lucas, de 14, e o Gabriel, de 9. E eu trabalho em dois empregos aqui no Rio de Janeiro. Um na rede federal e um na rede municipal, né? E tudo isso começou por causa do Lucas, do meu filho mais velho, de 14 anos. A gente estava na Disney em 2018 e ele não queria vir embora. No último dia, ele falou, mãe, por que a gente tem que ir embora desse lugar maravilhoso? Vamos ficar aqui. Aí eu falei, filha, explicando para ele, né? Ele tinha acho que 10 anos de 2018, né? Ele tinha 11, ele tinha 11 anos, é. Nós precisamos ser convidados, né? Não é uma coisa bem assim. Exatamente. Não, e tipo assim, eu não tinha mais um centavo na véspera de vir embora querendo bater perna, comprar coisa no outlet, mas não podia porque eu não tinha mais um dólar. Aí eu falei para ele, filho, eu não trabalho aqui para ganhar dinheiro, para poder viver aqui, né? Para viver num lugar, a gente precisa ganhar dinheiro, trabalhar. Aí ele, então por que você não trabalha aqui? Aí eu, é, né? Aí fomos, a gente assim, lembra dessa cena icônica. Até hoje a família toda lembra disso. A gente estava, deitou todo mundo, eram duas camas queen no quarto, deitou todo mundo na mesma cama, com um celularzinho, botamos no YouTube, como ser enfermeiro nos Estados Unidos. Aí veio logo o Márcio Licurgo, né? Aí o Márcio Licurgo, assistimos todos os vídeos do Márcio Licurgo juntos. E ele falando como é que era, como é que era. Aí eu falei, é, é difícil, né? Mas é impossível. Dá para fazer. Olha, vocês querem embarcar comigo nessa aventura? Aí eles queremos, queremos sim. Vamos embora, mãe, você vai fazer, você vai conseguir. Meu marido também. Mas meu marido, quando a gente voltou, isso foi em 2018, ele não se empolgou muito de cara, assim, por causa da família, né? Porque ele tem a mãe, tem o pai já idoso. Eu também tenho, mãe, pai, mas eu sou filha única. Pior ainda, ele não. Ele ainda tem quatro irmãos que vão ficar aqui dando assistência enquanto a gente estiver lá, né? Mas, enfim, ele, o pai dele com problemas de saúde e tal, ele falou, não, não vamos poder sair daqui. O pai dele fez um transplante de fígado. Uma coisa seríssima nessa época. Ele falou, não, vou sair de perto do meu pai. Realmente. Então, a gente ficou, de 2018, isso foi setembro de 2018, a gente ficou amadurecendo a ideia e estudando e pensando em família, né? Eu envolvi todo mundo, porque isso já era um sonho meu, de muitos anos. Eu sempre fui apaixonada pelos Estados Unidos. Quando eu era pequena, minha mãe era secretária bilingüe mesmo, secretária executiva de multinacional, né? E ela só falava inglês com o chefe dela, os colegas de trabalho. Quando ela chegava em casa, ela ficava falando inglês. E eu, antes de entrar na escola, eu via minha mãe falando inglês, e eu falava assim, eu ficava tentando imitar ela. Eu ficava imitando ela com cinco anos, pequenininha, antes de entrar na escola. E ela falava, calma boca, garota. Eu falava, mãe, eu quero falar igual você. Muito legal essa língua aí, que língua é essa? E ela, é inglês. E ela ficava me ensinando. Aí, nesse ano, quando eu ia entrar pra escola, com cinco, seis aninhos, abriu um curso de inglês na minha rua. E eu enchi o saco dela, falei, eu quero ir nesse curso, eu quero ir nesse curso. Profetizada na escola, com ABC e ABC, no curso de inglês. Bem lúdico, né? E não podia faltar um dia. Se a menina que cuidava de mim não pudesse me levar no inglês, eu chorava, me esperneava no chão. Eu quero ir no inglês! Ridículo, né? Não, não. Eu tô até fazendo umas anotações aqui. Que incrível essa história. Eu sempre gostei muito da língua. Aí, fui, fiz o CCA. Foi o CCA que eu fiz. Fiz o CCA dos seis anos até os dezoito anos. Direto, todos os anos. E sempre com dez. Tirava sempre a nota máxima, adorava. Quando eu acabei no CCA, o pessoal do CCA queria que eu fizesse o curso pra ser professora. Porque tem toda aquela técnica do curso, eu já sabia tudo de fora e troteado, né? Aí, comecei a fazer, mas como era época de vestibular, ficou muito ruim pra mim. Eu falei, não, eu preciso focar aqui no vestibular, senão eu não vou passar no vestibular, né? Então, abandonei o curso e tal. E aí, passei pra faculdade, comecei a fazer e tal. Aí, meu pai tinha uma boa situação nessa época. Ele ainda falou pra mim assim, filha, você quer fazer um intercâmbio? Eu pago pra você. Aí, lá fui eu e meu pai lá pra esbarra, Jacarepaguá, longe pra cacete, num evento grandão que ele tava tendo de coisas de empresas de intercâmbio. Meu pai já tava quase pagando. A gente pegou todos os folhetos, pegou todas as informações, pegou tudo. Eu tinha que fazer o TOEFL nessa época, porque eu ia fazer o high school, acho que o último ano do high school lá. Comecei a estudar pro TOEFL, com dezoito anos, nessa época, com o professor da minha mãe, que a minha mãe também já tinha feito o TOEFL, né? O Mr. Brown, não esqueço até hoje o nome dele, um senhorzinho, muito gente boa. E aí, acabou que não aconteceu, entendeu? Então, eu digo assim, eu já teria que falar. Tinha uma semente aí no seu coraçãozinho aí. Exatamente, exatamente. Primeiro que, quando eu era criança, meus pais já tinham me levado pra Disney umas três, quatro vezes. Eu amei. Primeira vez que eu fui, eu fiquei apaixonada. Mas não pela Disney. Eu fiquei apaixonada pela cultura americana, pela limpeza, pela organização, por tudo funcionar. Você chegar num balcão, pedir uma coisa, ser atendida, você trocar um produto. Ninguém te questionava, você chega, troca, pronto. Eu ficava encantada com aquilo, né? E era a tradutora dos meus pais, com 11 anos. Acho que na terceira ou quarta vez que a gente foi pra Disney, quando eu era pequena, eu era intérprete. Meu pai ia pedir um negócio, ninguém entendia, eu ia lá, salvava ele. A gente entrava num ônibus, tinha que pedir uma direção, se perdia no carro, tinha que pedir uma direção, quem perguntava era eu. Então, ele perguntava, eu escutava e falava pra ele, pai, assim, assim, assado, cozido, pão. Então, sempre gostei, sempre tive facilidade. Os filmes, eu via todos em inglês, tudo em inglês. Aí, bem, quando a gente voltou de lá, que demorou esse um ano pra gente se consolidar a ideia de ir pra lá, realmente, de mudar. Meu marido é Uber, né? Aí, um dia, ele chegou em casa muito aborrecido, caramba, 12 horas trabalhando sentada, bomba naquele carro, só ganhei isso, olha só, que absurdo, não sei o quê. Quer saber? Vamos pros Estados Unidos. Aí, eu, opa, é agora. É a chave que você precisava, virou. Exatamente, exatamente, virou. E eu já tava com tudo já no envelope. Os documentos que eu tinha que levar pra faculdade no envelope, pro corê, no outro, já tava tudo certinho, né? Ai, que linda. Eu já fiz uma descrição no CDFNS, mas não tinha pago, aí, isso deu até um problema depois, porque eu tive que renovar, enfim. Mas aí, fui, né? Aí, comecei em agosto de 2019, todo o processo de ir na faculdade, de ir no Corém, de paguei o CDFNS pra ter os formulários, acessos formulários, né? E comecei a estudar pro IELTS, porque eu vi que eu fiquei pesquisando o IELTS, TOEFL, o IELTS, TOEFL, eu falei, não, essa coisa do TOEFL, de ter que falar no computador, pra mim, não dá. Em 20 segundos, em 20 segundos, eu ainda tô pensando na resposta, entendeu? Então, eu tô elaborando a resposta na minha cabeça pra poder falar. Então, eu falei, não, eu prefiro falar tete a tete com a pessoa. Eu falo pouco, né? Dá pra perceber que eu sou uma pessoa boa. Comunicação não é o seu problema, e isso é uma super vantagem na vida. Não do enfermeiro, de qualquer pessoa, né? Já diz aquele ditado da nossa voz, quem não, sei lá, se é da voz do Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Então, por essa, você não passa por dificuldade. Muito legal. Eu prefiro fazer, dei preferência pro IELTS, né? E comecei a estudar. Aqui no Rio de Janeiro, eu comecei lá no Instituto Britânico. É presencial. Comecei presencialmente em dezembro, outubro, novembro, mais ou menos, de 2019. Ainda não tava na pandemia, né? Então, a gente tinha aula presencial, ia lá, era sábado, três horas de aula direto, ou podia ser de noite, duas horas por semana. Eu preferi fazer sábado, três horas. Só que eu não tava evoluindo, sabe? Eu falei, não, o problema é meu. Desde os 18 anos que eu não parava pra estudar inglês. Eu fiz o CCA de seis anos até os 18, e depois eu parei. Eu fiquei só... Eu vi os filmes em inglês, em legenda, música. Eu sempre tive muita curiosidade. Então, eu sentava pra... E naquela época, não tinha internet, né? A gente tinha que escutar. Era fita cassete. Você parava, escutava, traduzia, pum, botava a fita de novo. Você já tava fazendo exercício de listening sem saber. Aí, essa aula presencial no Instituto Britânico, não achei muito... Me ajudou muito. Os professores, eles me ensinaram o que que era o IELTS. Me mostraram, olha, tem a parte que é o listening, tem a parte que é o speaking, tem a parte que é o writing. Mas eles não davam aqueles pulos do gato, aquelas estratégias. Eles deram a estrutura da prova, só. A estrutura da prova, exatamente. Eu falei, não, não tá funcionando pra mim aqui. Comprei, saí do curso... Até porque isso tem grátis, né? Exatamente. Conheci uma menina lá, que ela falou pra mim assim, Ah, eu adoro ver o Instagram da Nina. É uma professora de inglês, que é muito boa. Ela dá muitas dicas legais. Ela sempre tá colocando com ela. Ela dá aula preparatória pro IELTS. Aí eu falei, é mesmo, online, online. Aí fui pra casa, comprei aquela gramática azul. Aquela English Grammar in Use, azul. E eu rasguei a gramática. Eu fui da primeira... Eu sei que não se deve fazer isso. É contraindicado, é errado aprender inglês. Quem não tem nenhuma noção, não acha legal. Me indico fazer isso. Mas você só fez uma revisão, né? Você trouxe a tona algo que você já tinha aprendido. É um outro momento. Exatamente. E eu precisava disso mesmo. Refrescar as regras, os tempos verbais. Sabe? As colocações, verbo, enfim. Aí comprei aquela gramática que estudei sozinha, de cabo a rabo. Fiz ela toda. Estava aqui duas, três horas sozinha estudando. Só a gramática. Só a gramática. E aí entrei no Instagram da Nina. Gostei da Nina, do Instagram da Nina e tal. E vi que ela tinha... Ia começar, em janeiro, um curso preparatório pro IELTS. Aí dei contato com ela. Achei o preço razoável. Não era nada absurdo. Eu falei, poxa, pelo que eu tô pagando lá no Instituto Britânico, e o que eu vou investir aqui com a Nina, vale a pena, né? Aí fui. Fiz o curso dela todinha. Ela tem um curso de... São quatro meses, né? Cada mês é um módulo. E marquei minha prova pra março. O IELTS pra março. E aí começou a pandemia em março. Quando você falou março, eu já imaginei. Exatamente. Mas isso foi ótimo pra mim. Porque eu fiquei fazendo só o speaking com a Nina. Desde março até outubro, que foi a minha prova. Eu consegui fazer. Então você só conseguiu fazer o IELTS em outubro de 2020. Eu paguei o IELTS com o British Council. Aí, o que que acontece? O British Council não voltou. Quando foi agosto, setembro, assim, ele ainda não tinha voltado. E o IDP, que também é outra instituição que faz a prova, já tava fazendo. Me falaram isso num desses grupos aí do WhatsApp que a gente participa, né? Alguém falou isso. Gente, o IDP tá fazendo. Eu falei, opa. Aí pedi reembolso lá no British Council do valor. E paguei lá no IDP. O IDP era aqui na Cultura Inglesa, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, né? Então eu fui lá. Foi cancelado três vezes a minha prova pelo British Council. Aí eu falei, não, chega. Não vou mais esperar a British Council. Vou pro IDP. Fui pro IDP, paguei. E era mais barato um pouquinho pelo IDP. O resultado sai mais rápido. Eu falei, puxa vida, por que eu não fiz antes, né? Pelo IDP. Que raiva. Por que eu fui? Pois é, porque a gente vai... Ah, mas não dá pra sentar em tudo nesse processo. O principal do IELTS é do British Council. Então você vai direto na fonte, né? Mas existem outras opções, pois é. Aí fiz. Consegui fazer em outubro. E quando foi se aproximando, eu comecei a me dar um nervosinho, né? Falei, caraca, não vou conseguir passar. Não vou conseguir passar. Não sei, não consigo. Aí comecei a... Paguei o curso da Soraya, Quirino, também. Muito bom. Que era a super turma do IELTS. Porque ela tava querendo fazer. Ela tava com uma proposta legal. Ela falou assim, eu vou fazer um curso que eu quero ser referência em IELTS na internet. Eu falei, pô, então ela vai fazer um curso muito legal, né? Vale a pena. E também. O writing dela é maravilhoso. O ensino de writing dela é maravilhoso. A Nina é maravilhosa também. Ela me deu várias dicas do reading. O reading passou a ser diversão pra mim. Eu fazendo a prova, fazendo os estudos, né? Eu ficava fingindo que eu tava brincando de detetive. Porque ela falava assim, procura a palavra exata que ela. As estratégias, os tricks, né? Exatamente. Exatamente. Com as estratégias da Nina, cara, eu consegui terminar no dia da minha prova o meu reading. Faltando 15 minutos antes. Fiquei com 15 minutos e eu só consegui. Parece que sai um véu da sua cara. Você olha aquele texto e as respostas começam a surgir, né? Exatamente. E no começo eu não conseguia terminar nem uma hora. Nem com a hora inteira eu não conseguia fazer o reading. No começo eu ainda lia o texto todo. Lá, quando eu ainda tava no Instituto Britânico, né? Tava aprendendo, né? Quando eu descobri que não era isso, que eu comecei a usar as estratégias que a Nina ensinou. Gente, o negócio fluiu assim, maravilhosamente bem. Por isso que eu indico a Nina, assim, de olhos fechados, sabe? O listening também. O meu listening já era bom, entendeu? Foi só estudar, aprimorar. Entender a estratégia também. Exatamente. E o writing que eu peguei com a Soraya foi maravilhoso. E logo, já na cara do gol, já quase na hora da prova, eu também fiz o curso do Simon. Que é o Teacher's Night. Você tava realmente achando que você não ia dar conta, né? Meu Deus. Blime English. O cara é bom, viu? Ele dá umas estratégias legais também pro speaking. Cara, aquela parte 2, que era a minha pior parte, se tornou a parte mais tranquila que eu tirava de letra. Entendeu? Ele ensinou uma estratégia de puxar lá de trás, assim, quando eu era pequenininha lá em Barbacena. Aí você começa a contar uma história lá do... Aí você vem trazendo aquela história pros dias de hoje, entendeu? Então você já comeu já quase metade do tempo que você tem que gastar ali pra fazer os dois minutos. E quanto você tirou nesse abençoado desse... Tirei. Eu acho que você garbaritou, porque você se preparou tanto. Pois é, mas eu fui nervoso, porque foi chegando em cima da hora e eu não tinha... Eu achei que eu não ia passar, né? Mas eu tirei sete certinho ali. O que precisava, eu tirei. Você tirou sete no speaking e no overall. Sete no overall. Sobrou nota, então. Então você foi melhor do que hoje. Mas o que eu tava preocupada é com o speaking, entendeu? Porque eu falei, eu tenho que tirar sete nesse speaking. Então eu investi o máximo que eu pude no speaking. Então eu fiquei fazendo com a Nina e com o Simon. Duas horas por semana com um, duas horas por semana com o outro. Um mês antes da prova, assim. Então eu consegui, acho que muito por conta disso também, entendeu? Ah, Luciana, muito legal. Antes de eu entrar na parte do restante, que tem um monte de coisa, eu queria fazer... Levantar alguns pontos aqui que eu achei muito interessante. Primeiro, o impacto da sua mãe, do exemplo que ela foi pra você. Ah, foi. Do que ela semeou em você sem... Sem saber. Indiretamente, exatamente. O exemplo dela fez com que você tivesse o interesse na língua e você quisesse ser como ela. Porque você a admirava. Isso aí. Então pra quem é mãe aí, entendam isso, né? Eu sou mãe também e eu fico me... Toda hora tentando achar a minha melhor versão pra que a minha filha veja esse mim. Porque a gente tem uma função determinante na vida dos filhos, né? Então pra quem... Pais e mães aí, isso eu não podia deixar passar. Outra coisa que eu achei interessantíssima que você falou até agora foi do insight do... Quando o seu filho falou... Ele que levantou a bola. Que tinha o interesse. Que você teve e pegou. Porque o que eu vejo assim na vida é que às vezes a gente tem oportunidades. Deus dá direcionamento pra gente e a gente fica desligado muitas vezes. Exatamente. A oportunidade vem... É. Eu tinha uma amiga que... Eu tinha uma amiga que já tava... Ela já tava nos Estados Unidos. Ela casou e foi. E ela conseguiu validar o diploma dela. Demorou a meta. E eu sempre em contato com ela. Ela sempre falava, né? Ai, Lu, tô estudando pra fazer uma prova muito difícil. É uma prova de enfermagem em inglês. Tá e tudo. Não, não, não. Eu falava... Meu Deus, menina, você é maluca, Mel. Ela deve estar até vendo aí. Você é doida. Não faz isso não, mulher. E ela... Não, vou fazer e tal. Olha eu fazendo. E eu nem atinei pra isso quando ela falava que tava fazendo. Que tava estudando. Porque você não tava pronta naquele momento. Não era o seu momento. Exatamente. Mas o que eu queria falar pro pessoal é assim. Fiquem atentos. Né? Eu tenho falado pra algumas pessoas que eu conheço. Gente, é possível. Ah, mas não mais nada. Se eu fiz, se tanta gente fez, você também pode fazer. Mesmo diante de todas as circunstâncias que você vai enfrentar aí no seu dia a dia, da sua rotina, das suas limitações financeiras, muitas vezes, ou de tempo. É possível. É possível. Então, assim, que a gente possa ter esse olhar atento às oportunidades que aparecem. Porque a vida passa. E, assim, e ver como você teve a sua trajetória bem fundamentada aqui no Brasil, né? Como você falou, você tem dois empregos. Você teve a oportunidade de viajar pra fora. Você sentiu um gostinho do que é os Estados Unidos. Né? Muita gente vai pra lá sem nunca ter pisado lá. Eu passei isso pro meu marido e pros meus filhos também, né? Eles sentiram um gostinho que eu senti também. Isso. E aí você conseguiu fazer com que a família, né? Seu esposo e seus filhos se envolvessem no seu sonho. É outra coisa que eu sempre contuo. É, porque eu achava isso importante. Eu achava que se fosse uma coisa só minha... Eu achava assim, lá na frente não vai dar certo. A primeira dificuldade que ia acontecer, eles vão falar... Ah, mas foi você que quis vir. Entendeu? Então eu quis envolver a família toda nesse processo. Que eu mostrei pra eles que, olha só, olha como é bom lá. Olha como é melhor. Como seria uma vida que seria bem melhor do que a vida que a gente leva no Brasil. Pra todos, exatamente. Entendeu? Aí eles por si só, até o pequenininho, que hoje tem nove, né? Ele já internalizou isso. Não, vai ser melhor pra mim, realmente. Entendeu? Então... Isso. Porque eu vejo pessoas assim, falando... Ah, meu marido não quer. Ou não sei. É algum conflito familiar. Mas também a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ter estratégia de como mostrar, vender o nosso sonho. Pra quem precisa se envolver com a gente, né? Você teve... Exatamente. Não foi uma coisa planejada ali, mas você conseguiu fazer isso. Então sempre existe uma maneira de mostrar nossas argumentações. Passava alguma reportagem no jornal falando assim... Porque o assalto não sei o que... Explodiram o caixa eletrônico. Eu falava, tá vendo? Olha aí, olha a violência no Brasil. Olha como é. Olha como é. Olha lá. Você foi ali, ó. É isso aí. Mas é esse o ponto. É lógico. Tudo que acontecia de quando eu falava, olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Poder de convencimento, minha gente. Quem tá aí com conflitos familiares, que eu recebo algumas mensagens a respeito disso, né? Você tem que se preparar pra você vender seu sonho. Demorou um ano. Demorou um ano pra eles embarcarem, né? Porque no começo é uma coisa que quando a gente comenta com outras pessoas assim... A pessoa fala, é louca, sai, é doido. Lua, é louca, é louca. Você vai fazer lá. Não é? Então, mas é porque as pessoas não sabem. 42 anos, você é velha desse jeito. Vai sair do seu país. Vai deixar sua mãe e seu pai idosos aqui, abandonados. E vai começar uma vida... Vai largar tudo que você tem, dois concursos públicos, um federal e um município. Então, você é louca. Eu ouço todo dia, Angélica. Todo dia. Todo dia. Eu tenho que filtrar, fazer uma... Filtrar, deixar esses comentários passarem. Infelizes, é. É. Continuar focado. Porque, assim, o fato das pessoas não conhecerem uma realidade diferente e melhor no nosso ponto de vista, né? Que a gente não é dono da verdade, mas, assim, pra gente realmente isso é a nossa verdade. Não quer dizer... O fato delas não entenderem, não saberem disso, não quer dizer que a coisa não exista. É, exatamente. Né? Então, assim, gente, procurem por si, sabe? Não fiquem... A merced da opinião de pessoas que nem tem preparo pra te dar uma opinião sobre aquele assunto, sabe? Pesquisa. Tem tanta informação. Hoje em dia, a gente com o celular na mão faz qualquer coisa. Tem acesso a tudo. Isso aí. Busquem informações. O mundo está aberto pra nós, enfermeiros. Ai, que delícia poder saber disso e viver isso. Beleza. Aí tu passou no IELTS. Passei no IELTS. Se livrou da pior parte aí. Qual foi o seu próximo passo? Passei no IELTS em outubro de 2020, né? Aí eu entrei em contato com a Avanti. Eu falei, eu não vou conseguir passar nesse NCLEX sozinha. Eu vou precisar de uma ajuda. Você é de qual área? Aqui. Eu sou da cirurgia geral. Sempre trabalhei em cirurgia geral. Clínica médica, é isso? Não. Cirurgia geral mesmo. A parte cirúrgica. Não era... Mas você fica na ala? Você fica na ala recebendo o pós-cirúrgico. Pós-operatório. Também é operatório. Só que eu trabalho num hospital de emergência. Um deles é de emergência aberta. Então, são pacientes mais graves, né? Cirurgia de trauma, cirurgia de urgência, né? Eu estou te perguntando isso porque eu sei que a Avanti seleciona alguns perfis. Exatamente. Eu sempre fui da parte assistencial. 20 anos trabalhando bad side, entendeu? Bad side. Isso que eles querem, né? Isso que eles querem. E o outro que você ia falar? O outro é mais eletivo. São cirurgias mais eletivas. Agora até não estou mais trabalhando nesse setor. Estou trabalhando na emergência também desse local agora. inteiro, entendeu? E uma cena intensiva que eu trabalho. Então, eu pego pacientes no respirador, pacientes mais complicadinhos, pacientes graves. E aí, passei no Wilds em outubro. Procurei a Avanti em outubro. E em janeiro... Procurei a Avanti, assim, em dezembro, janeiro. Comecei a conversar com eles. Aí, me deu aquela coisa assim... Eu consigo passar sim. Eu sou foda. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Tchau. Falei pra Avanti, assim... Vocês me esperam um pouquinho que eu vou ali passar no NICLEX rapidinho e volto pra falar com vocês, tá? Comecei a estudar pro NICLEX. Comprei até uns livros com o Marlon. O Marlon me mandou, ele tava vendendo os livros dele, que o Marlon já tinha até passado. Aí, ele me mandou pelo correio, o Saunders. Falei, gente, o que que é isso? Eu comecei a estudar golpes com a gramática do Saunders, do zero ali, né? Não faça um livro, isso é horrível. Não tem como você absorver nada. Quando você tá no capítulo 10, você já esqueceu um. Não, não chega no capítulo 10. Você nem chega. Você fica louca, entendeu? Aí, eu falei assim, não. Vou voltar lá falar com a menina da Avanti, porque eu não vou conseguir passar no NICLEX mesmo. Sem ajuda, não. Aí, tive que fazer todas as entrevistas de novo, né? Eu já tinha feito todas, entrevistas, entrevistas da clínica, entrevistas... São várias, né? Pra eles aceitarem, são várias entrevistas. Aí, fiz tudo de novo, lá pra março, abril, assim, né? E eles me aceitaram de novo. E eu assinei com eles em julho. Julho de 2020, né? De 2020, é. Porque eu tinha passado no IELTS em 2019. Não. É. Outubro de 2020, tu fez o IELTS, não foi isso? Foi outubro de 2019. Não, foi 2020, a pandemia, né? 2020, foi. Então, eu assinei com eles em julho de 2021, né? Julho de 2021, assinei com eles. Agora, então, né? É. Nesse ano, que tá correndo agora. Tá certo isso? Eu acho que eu tô um ano atrasada aí, porque eu comecei a estudar pro NICLEX em dezembro. Dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Eu passei no IELTS em outubro de 2019. Ah, tá. Eu tô fazendo sua timeline aqui, pro pessoal ter noção de quanto tempo a gente leva, né? Acho que foi outubro de 2019. Agora eu tô enrolada com os anos aí. Eu sei que eu comecei a estudar pro NICLEX e eu passei em outubro e comecei a estudar em dezembro de 2020. De 2020, isso aí. Foi outubro de 2020. Tu passou no NICLEX em outubro agora? Passei no NICLEX em outubro de 2020, ano passado. Ah, ok, ok. Não, minto, minto. Passei no NICLEX, não. Comecei a estudar pro NICLEX. Em outubro de 2020. Em dezembro de 2020. Passei no IELTS em outubro de 2020. Comecei a estudar com a Avanti, no preparatório deles, em dezembro de 2020. Aí eles têm um preparatório que você tem que fazer seis meses de curso, né? O curso que você vai tocando etapas. Os módulos. É uma escola, né? Exatamente. E dá seis meses os módulos. Eles te colocam numa plataforma, te pagam uma plataforma do Sounders e te pagam uma plataforma do Platinum. Na plataforma do Sounders é só conteúdo. E conteúdo tem uma provinha de 100 questões, mas não é no estilo de NICLEX. São provas de acordo com aquele conteúdo. São questões daquele conteúdo que você estudou. E você não pode ter menos que 60%, depois passa pra 70%. Pra ir passando pra próxima fase. Exatamente. E no Platinum, você tem que fazer uma vez por semana ou duas vezes por semana, se não me engano, esse Platinum. Que é só questões. São 145 questões, mais parecidas com as questões do NICLEX, né? Com tudo junto. E você tem que colocar na plataforma da Avanti quanto você tirou. Também não pode ter menos do que não sei quantos porcentos, que era 70%, você não pode fazer menos. E eles vão acompanhando aquilo ali. Se você fez os seis meses, acabou o curso, eles veem todo o seu desenvolvimento. Aí eles falam, ok, você tá liberado pra fazer o NICLEX. E eles pagam o NICLEX, né? E eles pagam o NICLEX. Eles pagam a passagem de avião pra você ir pro NICLEX e o seu doio, né? Tem que ir pra São Paulo, né? Eles pagam, gente, muito chique. O motorista me pegando no aeroporto com a plaquinha escrita assim, enfermeira Luciana. Eu nunca me senti tão chique na vida. Fala, não. Agora eu tô arrasando. Quem é essa, Luciana? Eu falei pra minha irmã que quando eu chegar lá, eu quero uma plaquinha, tá? Porque como eu tenho família que mora nos Estados Unidos, eu não vou precisar de alguém do hospital. Mas eu falei, por favor, faz a minha plaquinha que eu preciso viver esse momento. A gente se sente, cara. Aí carro particular, motorista particular, um carro te leva pro hotel, um hotel super chique, um chuveiro maravilhoso, vários travesseiros. Assim, tudo que você precisa... Não dá pra você dizer que não dormiu bem no dia da prova. Não, não dá. E ainda mais que minha mãe, tem sempre criança que fala, mãe, é, mãe, é, mas você não tem paz pra fazer nada, tem que ir pro banheiro pra ter uma paz. Imagina, vida é fácil. Isso é o que eu preciso pra passar numa prova, né? Ai, que legal. Acho que a mãe só sabia disso e me devia. Quem faz esse tipo de coisa é uma mãe, pode ter certeza. Aí fui, pagou, o hotel fica a cinco minutos de caminhada da prova, né? É porque o NCLEX é na Zona Sul de São Paulo, é num bairro super legal. Então, automaticamente, eles vão colocar a pessoa perto do lugar, né? E eles vão colocar num hotel bom. Então, meio que eles também não têm saída, né? Exatamente. Eles ficam generosos e fazem toda essa estrutura, mas assim, eles também não têm saída de você botar você num hotel bom. Isso aí. Ali só tem o hotel bom. Pois é. Aí fui, fiz a prova e saí da prova, fui pro McDonald's, né? Falei, não passei. A prova acabou com 81 questões, fechou, né? Quando fechou, falei, o que que aconteceu? Eu não tava nem lembrando que fechava. Você fica assim, né? Falei, me ferrou. Fui, fui, reprovada. Me tiraram da jogada aqui. O que que é isso? Aí, isso foi pro McDonald's. Volta, volta, volta. Volta, que eu não terminei. Fui pro McDonald's, chorei, comendo o lanche e chorando. Não passei. Por quê? Caiu tudo. Eu sou 20 anos de médico cirúrgica, né? Caiu praticamente só a psiquiatria na minha prova. Só a psiquiatria mental. Uma coisa ou outra de adulto, né? Caiu pouquíssima coisa. Aí, eu... Aí, acabou que abalou a sua, né? Saúde mental. Liguei pra minha mãe. Falei, mãe, poxa, a vida fez tudo isso pra não dar certo, né? Que droga. Mas tudo bem. Agora é a vida que segue. Vamos continuar. Vamos ver o que que eu vou fazer. Se eu vou fazer de novo isso. Se eu não vou. Ah, brincai pra mim. Porque a palavra só paga uma vez, né? Tem isso, né? Só paga uma vez, é. Aí, você falou, junto com essa reprovação, vai vir um cartão de crédito gritando. Ainda fiz amizade com um cara, com um motorista, que ele falou, não, eu te consigo um hotel. Porque eu já tava vendo tudo de novo. Falei, vou ter que vir aqui de novo. Falei, não, eu vou te conseguir. Tu fala comigo, ó, meu telefone. Vou te conseguir um hotel perto do aeroporto, que é baratinho. Eu trago você por um precinho legal, não sei o quê. Já tava tudo certo pra fazer a segunda prova. Porque eu falei, não, parceiro disso. Aí, todo mundo, faz o trick, faz o trick. Eu falei, gente, não vai dar certo. Porque o cartão, quem paga é avante, né? O cartão de crédito que eu ia colocar, os dados, não era o mesmo, né? Então, eu falei, não vai dar certo o trick, porque tem que ser o mesmo cartão. Aí, todo mundo, não, não tem certo o mesmo cartão. A pessoa fica bem louca. É, aí, quando já tava... Bota qualquer um, bota o meu, a pessoa falando, bota o meu. Aí, eu botei. Já tava, já, chegando aqui, já, no avião. O avião tava chegando no Rio, já, eu falei, quer saber, vou botar isso. E também era o medo, não era só a fato de eu achar que... É lógico, você não quer voltar chorando. Pegar a ponte aérea e chorando, lógico. Eu tava cheia de medo, eu tava assim. Aí, fui, botei, deu lá o good pop-up, né? Que nós não podemos... Nesse momento, você não pode fazer um ou outro registro, porque... Cara, parece ser nessa de novo, né? Eu falei, não, mas eu falei, não, mas tá errado isso, é porque eu não botei o cartão certo, tá errado. Você chora de felicidade e chora de medo, né? Exatamente. Aí, no dia seguinte, o meu e-board é o borde da Flórida, né? Aí, no dia seguinte, é que ele libera, né? Aí, no dia seguinte de manhã, a Mariana, que você entrevistou, acho que você que entrevistou aqui, ela fez a prova, fez a prova no dia que ela fez. Ah, eu trabalhei com ela. Ela ficou, que legal. Aí, a gente tava se falando pelo WhatsApp, falei, não era você que tava, porque a gente era do mesmo grupo do WhatsApp, aí ela falou, não era você, era... Ficamos conversando. E aí, ela falou, né? Ah, faz aí, faz aí, pra gente ver o que que foi. Eu já... No dia seguinte, ela falou, o meu já saiu, porque o dela também é borde da Flórida. É, o meu saiu no dia seguinte de manhã da Flórida. Se o dela, eu vou entrar e vou ver também. Aí, maior dificuldade pra entrar no site do borde da Flórida, no meu computador, porque só abre com Firefox. E tem que fazer 500 vezes e abrir. Ah, é um saco o site do borde da Flórida. E nervosa, aí você não consegue, é um terror. Nervosa. Aí, meus filhos aqui do meu lado, né? Quando eu conseguia abrir, que eu via aquele pass, eu falei... Ah, gente. Aí, tem até um vídeo aí no meu Instagram, que a gente filmou esse momento, né? Aí, a gente gritava, a gente pulava. Também filmei, é uma loucura. Filmei, filmei, filmei. Meus filhos me amassando. Foi muito legal. Foi uma sensação, assim, tipo, eu sou a melhor do mundo. Compensou, né? Valeu a pena. É um sentimento de gratidão, uma oportunidade de gratidão, sua família que te apoiou. Exatamente. Que valeu a pena estudar. Foi muito legal. A gente renasce, né? Muito legal. Foi muito legal. Você fala assim, consegui isso aqui, é muito legal. Exatamente, exatamente. Aí, mandei pra avante no mesmo dia, né? Olha, passei aqui. Aí, eles pagam aquele negocinho pra ver o resultado mais rápido. Não tem uma taxa de crédito. Eles querem ver o resultado, né? Não basta... 7,50. Isso, é. Aí, mandam pra você. Aí, te mandam um e-mail. Te mandam um videozinho de parabéns. Elas dançando lá. Elas são sempre muito, assim, pra cima, né? Querem sempre animar a pessoa que tá... O aplicante, a pessoa que tá fazendo pra cima. Foi, passar de primeira vez. É muito bom, cara. Pois é. Aí, eles já deram entrada dia 22 de junho. Eles deram entrada no I-140, logo depois, né? Meu I-140 foi aprovado dia 22 de junho. Aí, pagaram o Premium Process, né? Eles pagam. Saiu em 15... Dia 26 de julho, saiu... Não, dia... 15 dias depois, saiu... A aprovação do I-140. Porque eles fazem... Não sei quanto. 1.500 dólares, né? Que eles pagam, né? Eles pagam o Premium Process. Eu não sei quanto é, mas é caro. Tipo, uns 2 mil por aí. É caro. Mas eles querem fazer isso porque é interessante. Esse dinheiro que eles estão investindo, você vai estar aí muito antes pra poder trabalhar e retornar. Exatamente, claro. Então, vale a pena. Eles também, né? Aí, dia 26 de julho, meus documentos foram encaminhados pro NPC. Em 13 de agosto, eu preenchi a DS-260. Que negócio chato pra cacete. Você tem que ter os endereços de todos os lugares que você morou desde os 16 anos. E você tem que saber todas as suas entradas e saídas dos Estados Unidos desde os 16 anos. É um saco. Então, vão preparando isso. Endereço com CEP, com tudo. E aí, quando eles dão entrada no I-140, eles já te colocam que... Na avante, é assim. Toda etapa que você tá, tem uma pessoa responsável da empresa que fica te acompanhando. Então, você tá na etapa do NCLEX, você tem a NCLEX Specialist, que é a responsável por você. Você tá na etapa do I-140, tem a pessoa do... Não sei qual o nome lá, Specialist, que fica a responsável. Então, essa pessoa entra em contato comigo e falou, vamos começar a preparar a documentação para o Visa Screen. Só depois que eles dão a entrada no I-140, que é aprovado o I-140, né? Eles ficam esperando. E aí, quando chega nesse momento, eles te orientam a preparação pro Visa Screen. Aí, eu já tinha tudo lá no CDFNS, minha CES, já tinha... Eu tinha feito a minha CES sozinha, né? Foi antes de eu entrar em contato com a Avante, de assinar com a Avante, eu já tinha feito... Já tinha a CES. A CES. E aí, eles... Eu só tinha que mandar... Ah, e aquela dor de cabeça do borde da Flórida, que tem que mandar money order pra... Agora não precisa mais. Não precisa? Ai, que bom, gente. Não mandei. Puxa, foi uma dor de cabeça aquilo pra mim, porque eu tive que incomodar. Tudo bem que a minha amiga é super tranquila, essa minha amiga... Tudo bem, mas é um trabalho desnecessário. É, né? Foi incomodar ela, teve que ir no correio, sair da casa dela, sair do trabalho dela, sair do Não fiz não, isso, graças a Deus. E eu gastou com uma dívida, né? Que eu falei, quando chegar lá, vou ter que pagar 25 dólares. Pode pagar um belo dos 25 e o almoço. É, não, mas fiquei chão de encontrar ela, dar um abraço, pagar isso, com todo prazer. Mas, enfim, aí tive que mandar isso, tive que mandar um negócio também pro borde da Flórida, que eu não tinha mandado na época do fingerprint, que era uma autorização pra Avante mexer nas minhas coisas do borde da Flórida, que tinha que ser autenticada no cartório. Eu não tinha entendido isso na época, não mandei, e ninguém me cobrou mais, mas na hora de mandar o resultado do NCLEX pro borde da Flórida, ficou faltando isso. Então eu tive que ir no cartório, preencher essa documentação. Pra Avante poder fazer as coisas por mim, responder por mim, não sei o que e tal. E tive que fazer também, no borde da Flórida, eu tive que imprimir. Também não tava entendendo isso, foram mais de 10 e-mails que eu troquei com a minha specials lá, de busy screen, porque eu não tava entendendo. Tinha que imprimir de novo. Ela queria que imprimisse de novo, em branco, o formulário que a gente manda, que a gente imprime do CDFNS, que manda pra porém, aquele da licença, né? E, ah, por quê? O borde da Flórida vai preencher aquilo. Aquilo vem só com o cabeçalho, com o nosso nome, endereço, né? E aquilo tudo em branco, o borde da Flórida vai preencher com os meus dados da licença da Flórida, pra mandar pro CDFNS, entendeu? Então pra entender isso, eu falei, pô, eu vou ter que ir no Corém de novo. Mas eu já fui no Corém. Pra você fazer isso tudo pra fazer o busy screen? Pra fazer o busy screen. Eu tive que fazer isso. Mas eu não precisei fazer nada disso, não. Pois é, mas eu não sei se é porque é avante... Esse processo é bem doido, porque assim, por isso que é legal essas lives, porque a gente traz relatos de pessoas, cada um tem o seu. Pois é. Você vê, eu não precisei fazer money order, eu não precisei... O busy screen, eu paguei o busy screen, mandei o número lá, pra ligamos e passamos o número do meu pass, do NCLEX, e preenchi lá o negócio no site. Tinha o Wilds, ficou verdinho, uma semana tava aqui. Pois é, o meu fã, o nosso mandor de cabeça, o borde da Flórida, e liga pra lá. E fala com eu, já fiquei até amiga da pessoa lá, que eu não sei nem se é. A pessoa falava, ô, Luciana. Seu homem ou mulher, chontávia, 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 chontávia. É homem, Emanuel. Emanuel, chontávia, não sei, se eu só lembrava desse chontávia... A gente fica best friend das pessoas. Fiquei ali, ó, best friend forever, desde pequena. Aí, conclução, consegui o busy screen, meu busy screen foi emitido dia 17 de agosto. E eu consegui enviar a ADS dia 18 de agosto, eu fiquei sete dias aí, cinco dias aí pra preencher a ADS, aí você tem que mandar pra Avante, pra Avante, não deixa você mandar... Você tem que mandar pra Avante, pra eles verem tudo, tá tudo certinho. E eles é que mandam os documentos junto com a tua ADS, você manda os documentos pra Avante, e a Avante manda o ADS com os seus documentos, da sua família, todos direitinho. Então, não tem como dar erro, entendeu? Não tem como dar errado. Eu fiquei bem segura por causa disso, porque confia... Eles filtram tudo, os checam tudo, né? Filtram tudo, é. Exatamente. E aí, no NVC, apareceu como documento qualified dia 31 de agosto. Nossa, foi bem rápido! Super rápido. E já no dia 1º de setembro, eu já mandei o e-mail, a Avante me mandou um e-mail, padrãozinho deles lá, como pediu expedite, né? Ah, eu sou um líder, eu vou trabalhar, não, 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 eu gostaria de solicitar o expedite. Só que aí, eu mandei aquilo do jeito que a Avante mandou mandar com o meu cabeçalzinho com os meus dados, fiz o texto que eles mandaram fazer e mandei. E foi negado. Dia 20 de outubro, eu fiquei mais de um mês esperando, né? Dia 20 de outubro veio a resposta que meu expedite tinha sido negado, porque a explicação deles é que, porque como tem muitos enfermeiros no mesmo processo, a gente não pode ser injusto com os outros enfermeiros e liberar pra você e não liberar pra outros. Não, amigo, libera pra todo mundo. Pois é, eu fiquei imaginando assim, poxa, eu fiz uma carta muito padrão. Todo mundo da Avante deve ter feito essa carta. Igual, se a Avante que tá mandando eu fazer, ele deve ter mandado pra todos os enfermeiros fazerem também. Então, eu vou fazer outra vez. Vou fazer uma carta mais... Aí, mandei até pro Marlon, né? Falei, Marlon, vê o que você acha. Vai, 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 escrevi. Fiz uma coisa personalizada. Pessoa até chorava, né? Que lia, né? Aí, mandei de novo. Só que esse e-mail, eu não sei o que aconteceu. Quando foi dia 12 de novembro, 12 de novembro, eu mandei dia 21 de outubro, outra carta. E dia 12 de novembro, veio uma carta do NVC pra mim, dizendo que ia me entrevistar. Uma carta, é a interview letter. Aquela carta, é a interview letter que eles mandam, né? Já tava certo. É. Então, assim, eu não sei se essa carta do NVC veio em resposta ao meu segundo expedite, a minha segunda solicitação. Ou se foi o primeiro que eles falaram que não me consideraram. É, o primeiro eu acho que não foi, porque eles mandaram que tava negado, né? Ou se foi, se a empresa, se a Vans fez alguma solicitação também e não me comunicou e isso foi... Porque você pode ficar pedindo expedite? Pode. Você pode pedir quanto a gente quiser, entendeu? Então, mas enfim, não quis saber. Não quis nem saber. E eu tava desesperada. Óbvio, segue vida. Nessa época, nessa época, tava todo mundo falando assim, ai, gente, tô entrando... As pessoas tavam recebendo o quê? Um link do NVC. Pra marcar. Que você tinha que entrar e ver as datas disponíveis e marcar pra quando tivesse mais próxima ali a data. E as pessoas tavam vendo só a data pra 22 de dezembro, 3, 4 de janeiro, lá pra 15 de janeiro. Então, eu falei, poxa vida, quando for a minha vez de marcar, só vou conseguir marcar pra fevereiro, março, junho. Já tava desanimadíssima já. E quando foi de adoro, um belo dia, um sábado, eu falei, não vai. Nessa época, você vira a louca do e-mail, né? O tempo inteiro atualizando o e-mail. O tempo inteiro, ó, eu ficava paranoica. Abri o e-mail toda hora. E agora no celular, né? Que não precisa mais entrar em computador, nada. Toda hora, de 5 a 5 minutos, abrindo meu e-mail, abrindo meu e-mail, abrindo meu e-mail. E atualizando o e-mail. E aí, eu ficava nessa vibe louca de segunda a sexta. E sábado e domingo, minha cabeça dava uma relaxada. Porque eu falava assim, não vão mandar e-mail sábado e domingo, né? Pois eu recebi o e-mail sábado do NVC. Agora eu vou ficar louca de sábado também. Muito obrigada. Sábado de manhã, meu e-mail lá, cartinha do NVC, marcando pra dia 3 de dezembro. Super pra frente. Eu recebi isso dia 12 de novembro. E a entrevista já era 3 de dezembro. 20 dias. 20 dias depois, exatamente. Uau. Aí, o ruim foi que eu não consegui marcar consulta pra antes, né? Porque aí eu comecei a ligar pros consultórios e tudo lotado. Porque todo mundo voltou a fazer entrevista e todo mundo voltou a marcar exame. Então, não tem. Não tinha a data pra antes da data da entrevista. Eu só consegui marcar pra 29 de dezembro, final do mês. Então, eu fiz a entrevista agora no começo do mês e a minha consulta vai ser no final do mês. Dia 29. Não, mas aqui no Rio, né? Eu poderia ter ido pra Minas. Tinha uma data de dia... Teria mais perto. 15. Tinha uma data pra dia 15 de dezembro. Tá, mas pra 10 dias. Aí, eu falei, poxa, pra antecipar 15 dias e somos quatro aqui em casa. Ia gastar 6.100 reais de passagem de hospedagem. Também não faria. Ah, não. Melhor esperar mais 15 diazinhos. Já tô esperando tanto tempo. Vou esperar mais 15 dias e vou... Não, e você teve um super benefício da sua entrevista antecipar. Então, tipo, você já tava no lucro muito, né? Exatamente, é. Aí, também, nesse meio do NVC, não vem nenhuma orientação da interview letter, né? Só vem, assim, um linkzinho lá dentro, qualquer dúvida, entra nesse link, parará, parará. Mas não te dá orientações claras do que você tem que fazer. E eu fiquei pensando, gente, mas eu sei que eu tenho que ir no CASB. Porque eu já tinha tirado o visto de turista, né? Eu sabia que tinha que ir lá tirar foto, tirar, fazer fingerprint. Falei, poxa, tem alguma coisa errada. Aí, fiquei alguns dias, mandei e-mail pra lá, não me responderam, óbvio. Aí, eu falei, não, peraí, eu vou entrar aqui. Aí, comecei a entrar, pesquisar, ler, 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 ler. Porque, realmente, é a gente que tem que entrar no gov.state, né? Gov.state, naquele site da imigração, né? Do NVC. E você tem que fazer um perfil, criar um perfil, criar uma conta com o seu nome, seus dados, o número do case number, né? O case number, o RDJ, não sei o que. E agendar o seu CASB. Então, eu não durmo no ponto, como eu fiz durante alguns dias. A sua entrevista estava reservada, mas o seu processo de entrevista, você precisava resolver. É, que é essa parte pré-entrevista, que é o CASB. Você tem que marcar. Isso é importante. Se você chegar lá sem isso... Lógico, se você chegar lá sem isso, você pode voltar pra casa, entendeu? Aí, fui, marquei bonitinho, como eu moro no Rio, né? Eu marquei pra dia 29 de novembro. O CASB foi tranquilo, de tarde, no momento que as crianças não tinham escola. Meu marido já tinha parado de trabalhar. Fui lá, tranquilo. É rapidinho. O CASB não tem problema nenhum. É bem simples. Você chega, fica numa fila lá fora, na chuva, no sol, no calor, no frio, não interessa. E eles vão deixando você entrar de acordo com o horário, né? Aí, você entra, tem uma filinha lá dentro. Só precisa levar o passaporte e a confirmação da DS. Aquela primeira folha que tem aquele código de barro. Não precisa levar a DS toda. Não precisa levar documento nenhum. Certidão de nascimento de filho, nada disso. Eu levei tudo, né? Mas não precisava levar nada. Aí, cheguei lá. Aí, você passa no guichê. Eles conferem o seu passaporte. Depois passa em outro guichê. Faz o fingerprint. Faz a foto. O meu filho de nove anos não precisou botar os dedinhos lá. Fazer o fingerprint. Só tirou foto. E, abaixo de sete anos, independente. Se você tiver com a criança lá presente ou não, você tem que levar foto. Tem que levar aquela foto. Duas fotos, cinco por cinco, cinco por um, cinco por sete, né? Tem que tomar super cuidado que não pode ter cabelo assim, ó. Minha amiga levou a foto do filhinho com o cabelo um pouquinho na sobrancelha. Eles recusaram. Ela teve que correr e fazer outra foto. Exatamente. Então, tem que prestar atenção. E a mulher tem que levar o cabelo pra trás da orelha, pra trás do ombro. Não pode ficar com o cabelo pra frente. Não pode ser muita maquiagem. Não pode ser muita maquiagem. Óculos, tem que tirar o chapéu. Não pode. Enfim. Mas, pra criança, achei interessante falar isso. Porque você não precisa levar a criança pro casco. Mas, se você não levar, você tem que levar a foto. Mas, se a criança tiver menos de sete anos, independente. Se ela estiver presente com você ou não, você tem que levar a foto. Entendeu? E isso eu achei meio confuso. É porque fazer foto de criança pequena é mais complicado, né? Então, eles imaginam que se você já leva a foto pronta, otimiza o tempo do processo lá, né? Exatamente. Pode ser por isso, é. Aí, fomos embora. Acabou o casco. E, no dia três, nós fomos pra entrevista. A entrevista foi nove, dez da manhã. Chegamos lá oito e meio, um pouquinho mais cedo, né? Não precisa levar a foto também. Tá escrito nos documentos da internet lá. O checklist que você pega na internet dos documentos que tem que levar pra entrevista. Tem lá duas fotos, cinco por cinco, ou cinco por sete. E não precisei. Não, ela não precisa. Não precisou, entendeu? Eu tava lá entregando a foto. E aí, cheguei lá oito e meia, fica na fila também, na rua, no meio da rua. Não pode entrar com celular, não pode entrar com bolsa grande, mas pode entrar com bolsa pequenininha. Com uma carteira, um documento, pode entrar. Pode levar uma comidinha se for com criança, né? E quem estiver com criança, eu fui ter uma casa do biscoito perto do consulado. Eu fui lá, comprei chocolate, barra de chocolate, né? Bala, pini, não sei o quê, mate, garrafinha. Uma sacola. Pode ser ainda criança, é lógico. Botei na mão do meu filho mais novo, falei, entra aí, que qualquer coisa é você que quer pra você. A gente comeu, todo mundo comeu aquilo ali também, porque é cinco horas que a gente pôr lá dentro. Uau, e a porta pesada do que o Mar não contou? Porta pesada. Eu fiz questão de abrir, porque eu falei, isso aqui é um desafio para mim. Vou abrir, se eu venci tudo até aqui. Eu vou abrir essa porta. Aí tu passa por aquela conferência de aeroporto mesmo, de passar por... A bolsa passa pelo raio-x, você passa pelo raio-x, um de cada vez e tal. Eles encrencaram com a minha bolsa lá, um negocinho. Acharam que eu tinha uma pinça. Eu falei, moça, onde você tá vindo pinça aqui, moça? Tirei tudo da bolsa, a bolsa pequenininha. Botei tudo pra fora lá. Não, tudo bem, acho que era um negócio, a tampinha da caneta que tava na bolsa, eles encrencaram. Enfim, encrencam com tudo. Aí, lá dentro é aquela dança das cadeiras, né? Você não tem como saber qual é a ordem, se tem alguma ordem lá dentro. Eles vão chamando aleatoriamente lá. A primeira, o primeiro guichê foi até rápido. Quando foi umas dez horas, me chamaram pro primeiro guichê, que é o guichê de... Primeira menina te dá uma lista com os documentos pra você botar em ordem, né? Aí botei tudo em ordem lá, direitinho. Aí fui e entreguei pra ela, ela viu? Ela primeiro conferiu, tá, ok, espera. Aí, dez horas da manhã, me chamaram pro primeiro guichê. Que a gente já acha que é entrevista, mas não é, né? Aí vai, a moça fala em português com a gente, aí confere tudo lá, confere os endereços, confere tudo, pam. Tá bom, agora espera, volta pra lá e senta de novo. Aí mais um chá de cadeira. Eu fiquei... Quando eu voltei lá pras cadeirinhas, era dez e vinte. Eu só fui chamada pra entrevista a uma e meia da tarde. Então você fica ali, e aí o cara... Deu uma travadinha, pessoal, só um instantinho. Pra mim não tá aparecendo, só a imagem da luz. Se você estiver me ouvindo, luz, só um pouquinho pra você não falar e a gente perder a sua fala. E aí, pessoal? Vamos tentar resolver isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo... Oi, gente, vamos tentar resolver. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar um feedback aí? Isa, ajuda aí, se você tá ouvindo a gente. Eu já chamei a Lu, a Lu também pode me chamar. Eu não sei se o problema de conexão é aqui ou é lá. Ou é em ambos os estados aqui, as cidades. Vamos ver. Já chamei a Lu de volta pra gente conseguir concluir a live com ela. Foi muito legal. Pra quem não assistiu a live, a Lu tá indo pela Avanti. Já fez a entrevista consular. Então, a gente tá concluindo aqui esse processo. Vocês estão me ouvindo? Ah, obrigada. Então, beleza. Então, eu tô entendendo... Oi, Lu! Oi, voltei! Ah, uu! Então, a nossa live vai ficar dividida em dois momentos. Uma eu já coloquei lá e agora a gente vai fazer, assim, a reta final. Tá bom? Aí, você tava falando da sua parte lá no consulado, que é a doça das cadeiras, conferir os seus documentos. Aí, volta pra sentar e o cara fica, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E quando foi uma e meia, sentou, chamou de novo a gente. Aí, a consul, era uma mulher, né? A consul. Ela falou pra mim assim, do you speak English? Aí, eu falei, yes, I do. Eu sou em inglês. Não me deu nenhum... Todo mundo fala que é... Ah, fica tranquila, a entrevista é em português, não tem problema nenhum. Ah, sempre ela pergunta se você quer o português ou o inglês. Eu não tive a opção, ela foi falando inglês. Começou a falar inglês, eu comecei a falar inglês. E foi ruim porque, assim, meu marido não fala inglês, né? Então, ele não pôde... É, então, ele ficava atrás de mim só assim, fazendo assim, né? Aí, quando ela perguntou assim... Se a minha mulher tá falando, eu tô confundindo. Eu tava falando, yes, e ele... Yes, yes. Aí, quando ela perguntou assim, você já teve algum problema com a polícia no Brasil ou nos Estados Unidos? Aí, meu marido atrás, assim, ó. Oh, daí você... E eu, não... Tá doido? Diz que não. Foi engraçado. E o meu filho, de 14 anos, cutucando ele, que meu filho já tá entendendo inglês. Eu botei ele pra fazer aula particular aqui duas vezes por semana, toda semana. Então, ele já tá super avançado no inglês, né? E ele, pai, ela tá falando... Não é o que ela tá falando. Cutucando ele. Pelo amor de Deus. Engraçado. Perrengues do processo. Essa, essa aí vai pra minha série. Exatamente. E eu tinha... A sorte minha é que eu tinha visto a live do Marlon aqui no seu canal, antes da minha entrevista, que pediram pra ele o diploma, né? E eu tinha levado meu diploma. Levei até meu corém, xerocado. Levei o corém, o corém antigo, o corém novo. Levei tudo. Falei, vamos lá que pedem o diploma, pedem o corém. Pois ela não me pediu. A primeira pergunta que ela fez. Do you have a bachelor's degree? Aí eu falei, yes, I do. Ela, can I see your bachelor's degree? Aí eu tive que mostrar o meu diploma pra ela. Não estar na... 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 Na lista. Não estar na internet. Não estar lá na lista da mulher. Essa é a importância de vocês que estão na frente do processo vindo e contar pra gente. Pra gente não passar. E se não tivesse levado? Não, exato. Eu só levei porque eu vi a live do Marlon. Eu só levei porque eu ouvi o Marlon falar que pediram pra ele. Eu falei, opa, na memória eu botei... Porque meu envelope já tava pronto, né? Na memória eu botei lá o meu diploma no envelope. Aí ela perguntou isso. Perguntou se eu tinha algum problema com a polícia no Brasil ou não. E só. Basicamente foram essas perguntas. Ela falou, ok. Eu não preciso de mais nenhum documento seu. Todos os documentos que eu preciso estão aqui comigo. Você já marcou a consulta médica? Eu falei, já marquei. Pra que dia? Dia 29. Ela, ok. Você tem um... Have a nice day. Tenha um bom dia. Aí você fica assim... Ué? Tô três horas aqui. A gente não vai nem bater um papo. Passei ou não passei, gente? Fique boa, dona Hermínia. Mas eu acho que não existe não passar, né? A dona Hermínia no aeroporto. Passei, gente. Não, você fica... O processo tá aprovado, né? É só uma formalização. A não ser que você fale alguma besteira, né, gente? A única coisa que me deu mais uma tranquilidade de pensar que não. Foi aprovado, claro. Foi porque ela ficou com o meu passaporte, o meu passaporte, os nossos passaportes antigos que tinham visto de turista e os passaportes novos ficaram lá, né? Aí ela falou, eu vou ficar aqui com seus passaportes porque vocês não podem ter dois vistos vigentes, nós vamos ter que cancelar o visto turista pra colocar o visto de residência permanente. Falei, tudo bem. Mas você sai e ela não fala nada assim. Ah, parabéns, seja bem-vinda aos Estados Unidos, você foi aprovada. É, beleza. Queria plaquinha também. Ela é praticamente expulsa, sabe? Ok, have a nice day. Próximo. Exatamente. E aí... Ó, tem uma pergunta aqui. Desculpa, só pra não perder aqui. A Edilane tá perguntando. Entrei agora há pouco. Então tem que ir a família toda no consulado, né? No caso, a criança não precisa, mas não... É, no caso, não precisa. Mas se a criança não for, tem que levar a foto. E na entrevista precisa ir todo mundo. E levem coisas, levem coisinha de adesivo pra criança pequena colar. Leva... Brinquedinhos novos. Brinquedinho. Leva coisinha pra desenhar, pintar. Porque não pode eletrônico, né? O que as crianças mais se distraem hoje em dia é com eletrônicozinho, né? Então leva, porque fica cinco horas lá dentro. Meu Jesus. De fato, é. E assim, pra marcar a consulta, foi outra dor de cabeça, né? Deixa eu relatar aqui pra vocês. Eu liguei pra Brasília, eu liguei pra Belo Horizonte, eu liguei pra São Paulo e mandei e-mail, né? Liguei, não mandei... Liguei pra alguns lugares e alguns lugares não me responderam por telefone, tive que mandar e-mail. Brasília logo me respondeu. Ah, tem pra dia tal. Beleza. Aí, Belo Horizonte, você manda e-mail, logo elas te respondem o e-mail. O Rio de Janeiro, que é o lugar que... São Paulo me ignorou, nem me respondeu, nem atendeu o telefone, nem me respondeu. Porque eu acho que eles não devem ter pra... Nem pra tão perto, então eles nem atendem. Mas o Rio de Janeiro, e como é a minha preferência, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu queria fazer mesmo aqui. Eles... Você manda o e-mail, enquanto você não mandar o e-mail, eles te mandam um... Te retornam o e-mail, ó. Dizendo assim, você tem que mandar um formulário preenchido, tem que mandar uma declaração dizendo que você... Que tudo é verdade. Tem que mandar foto do passaporte, foto das pessoas, a interview letter, sua carta. Umas quatro coisas. São umas quatro coisas que eles pedem pra você mandar. Enquanto você não manda o e-mail de acordo exatamente com o que eles estão solicitando, eles nem te respondem, eles te ignoram, entendeu? Primeiro, eu mandei o formulário escrito à mão. Eu imprimi, preenchi a mão, escaneei e transformei em PDF e mandei. Não podia ser assim, tem que preencher no computador e fazer um... Porque o meu Word não estava compatível com o Word documento deles, então não estava conseguindo fazer no computador. Eu fiz assim. Não pode, tem que ser direto preenchido no computador. A foto não tá... Tem que ser uma foto até não sei quantos megabytes. A minha tava com dois megabytes a mais, não podia ser coisa. E eles te ignoram. Eu fui mandando um e-mail, dois e-mails. Eu demorei uma semana pra conseguir marcar essa... Atender todos os requisitos deles. Exatamente. E eles também não te mandam e-mail dizendo assim, tá errado, tem que ser assim. Não, eles simplesmente te ignoram. Então eu mandei, acho que foi uns dez e-mails pra eles, até a mulher me responder. Ah, ok, tem data pra dia 29. Aí quando ela responde, ela fala, agora tá tudo certo. Aí... Olha aí. É, entendeu? Tanto é que a Elisa tava até tentando marcar também. Você também já entrevistou aqui no teu canal, né? Ela me mandou mensagem. Luciana, eles não respondem. Aí eu dei essa dica pra ela. Deve ter alguma coisa errada nos teus arquivos aí. Manda de novo, diferente. Vê o tamanho do arquivo, se tá de acordo com o que eles estão pedindo. É uma chatice. Brasília, você liga. Na mesma hora, a mulher fala, olha, tem consulta dia tal, dia tal, hora tal, tal, tal. Quer? Não quer? Tá, tchau. Eu ia te perguntar justamente isso. Como você acessou os quatro locais disponíveis, qual você acha que tem a data mais disponível, assim, mais rápido? Brasília tinha datas mais rápido. Quando eu liguei, que isso foi em novembro ainda, tinha a data pra dia 9 de dezembro. Ah, então era próximo. Próximo, tá. É, e Belo Horizonte tinha a data pra 15 de dezembro. E aí eu fiquei na pendência do Rio de Janeiro, perdi a data do dia 9, perdi a data do dia 15 e... Então quem tem pressa como eu... Exatamente. Esses dois, pressa sim, né, gente? Porque a gente fica ansioso, a gente quer agilizar, enfim. Eu também tenho pressa, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu ia falar é justamente isso. Eu moro em São Paulo, né? Eu moro em São Bernardo, que é do lado de São Paulo. É muito mais fácil fazer em São Paulo. Exatamente, é. Mas a gente sabe que a disponibilidade aqui é terrível, né? Então assim, como eu quero muito poder resolver as coisas e não ficar refém das datas disponíveis, eu vou fazer pela pressa. Pois é. Já estou me preparando financeiramente pra poder viajar. Então Belo Horizonte e Brasília serão muito mais... Brasília e Belo Horizonte, exatamente. Aí eu marquei pra conseguir marcar. Ela te manda um e-mail com os pedidos, porque você tem que marcar o raio-x antes. Quatro dias antes que eles pedem pra fazer os exames e o raio-x. Porque o laboratório manda pra eles por e-mail, por... Não sei, por e-mail. E eles já te passaram os valores? Já me passaram. O raio-x é 190. O IGRA, que são as crianças que têm que fazer, né? As crianças abaixo de 14 anos têm que fazer o IGRA, que é o do... Da tuberculose, né? É 344. Certo. E o exame de sangue é... O exame de sangue é que eu não lembro agora, que é... Mas é baratinho, né? É o menor valor, né? É 10 reais, acho que é 10 reais. E o exame de urina é 167 reais, mas só faz exame de urina de 18 a 44 anos. Há 40 anos. Há 40 anos. Há 40 anos. Não é 24? Há 24. Acho que é 24, é. É, o Marlon falou que é o... Ele falou desse exame de urina que era uma idade bem... Isso, é. Eu acho que é até 24 anos. Quem tiver dúvida aí, quem tiver nessa idade, checa a live do Marlon que ele falou sobre o exame médico, que ele fala bem direitinho. É, eu não gravei porque, como eu passei disso já há muito tempo, já tô com 42. Isso não é no meu caso, infelizmente. É, eu não vou fazer isso. Gostaria de me enquadrar? Pois é, eu só vou fazer o raio-x e o exame de sangue, o VDRL, né? E as crianças vão fazer o HIDRA. E o valor da consulta, quanto é? R$ 750, pelo menos é o que tá lá no papel. Por pessoa. Né? Mas eu já ouvi dizer que lá, quando chega lá, a cobrança é R$ 850. Mas vamos ver. Depois eu falo aqui pra vocês, a gente faz uma nova live. E como que é? Depois eu quero esse feedback, porque aí você realmente... O raio-x e o exame de sangue... Avança, paga isso como é? Não, os exames é por nossa conta, né? Tanto a taxa da imigração também é por nossa conta, só o nosso é que a Avante paga, né? E a gente vai ter que pagar antes de ir... A Avante pede pra antes da gente sair do Brasil, a gente pagar também a taxa do Brincard, que é R$ 220 dólares. Pra cada um, né? Por pessoa. Aí eu acho que a Avante também não paga o meu, não. Eu que vou ter que pagar. Porque é pra emissão do Brincard. Você pode pagar até um ano depois de estar lá nos Estados Unidos, depois que entrar nos Estados Unidos, ou pode pagar quando sair seu visto ainda no Brasil. A Avante pede pra gente pagar ainda no Brasil. Ó, tem uma pergunta aqui. É tudo no lugar que solicita ou pode ser em qualquer lugar? Não. Raio-x, tudo é pelas clínicas associadas ao lugar lá, né? Aqui no Rio de Janeiro, não, você não pode fazer em qualquer médico, não. Tem que ser só no médico que é estipulado pelo consulado, que é o doutor Aurélio Garrido, aqui no Rio de Janeiro. E o raio-x, você só pode fazer na clínica Cavalieri, que é a clínica que ele tem vínculo lá, convênio. E o exame de sangue, pode fazer no lâmina ou no richê. Mas como o igra, que é aqui das crianças, só pode ser feito no richê, então eu vou fazer no richê também, porque a gente já vai estar lá, entendeu? E o exame de sangue no lâmina é um pouquinho mais barato, de urina. Quem tem que fazer o exame de urina é um pouquinho mais barato, mas como a gente vai... Mas às vezes não compensa, né? Que você vai ter que se deslocar, enfim. Eu vou fazer, exatamente. E é perto, é tudo perto do consultório. Se você parar no Shopping Leblon, parar o carro no Shopping Leblon, que é um lugar bem central ali, e que você conseguir agendar tudo para o mesmo dia ali, o laboratório e o raio-x, você consegue ir andando do laboratório para o raio-x e... O raio-x é no mesmo prédio da consulta do doutor. E eles do consultório te orientam nisso, né? O que marca, como marca? Quando você marca a consulta, ele te manda os pedidos por e-mail, aí você tem que preencher com o nome de quem vai fazer o quê, você que preenche. E liga só para marcar, para marcar só o raio-x. E liga de novo, e manda de novo o e-mail para o consultório, dizendo assim, olha, marquei o raio-x para dia tal. Aí ela diz, ok, raio-x marcado, parará, parará. Entendeu? É meio chatinho essa parte. Mas aí eles vão falando passo a passo, dependendo da cidade, enfim. É, eles não falam muito não. Eles mandam um e-mail com as informações, e você que se vira ali para entender, se não entendeu, paciência sua, entendeu? Então, quem tiver com o exame médico aí no Rio de Janeiro, você vai ser a nossa referência. Porque daí o pessoal pode tirar alguma dúvida. O Malon fez em BH, a Isa em Brasília, e vai ter a Priscila que vai fazer aqui em São Paulo. E eu vou fazer no Rio. Isso, então a gente vai ter um depoimento de cada lugar, que é muito especial, porque a gente sabe que tem as peculiaridades, né? O bom é que a mulher já avisou aqui, já vem avisado no e-mail, né? Que a gente sai da consulta com a carteira de vacinação traduzida. A gente já leva o raio-x e a Avante orienta que você entre nos Estados Unidos com esse raio-x. Segundo a Avante, a gente tem que mostrar lá na imigração. Não sei se isso é verdade. Mas orienta que a gente leve o raio-x. E ele já te dá o raio-x com o laudo em inglês e a carteira de vacinação traduzida. Isso vai ser bom, porque na hora de botar as crianças na escola lá, vão pedir a carteira. Eu não preciso traduzir, né? Já vai estar traduzidinha lá. Maravilha. E depois que o seu exame médico você fez, né? Você vai fazer. Por exemplo, você fez hoje o exame médico. Aí quanto tempo que demora pra essa notificação chegar lá no consulado? Porque como você vai fazer o exame médico após a entrevista, você fica naquela espera com o Refused, né? Lá no seu estado. Foi ótimo ter assistido a live do Marlon também, porque ele falou isso, ele falou que fica Refused lá. Se eu tivesse entrado no meu CEAC lá... Ah, você cai em dura, né? E tivesse visto... E a mulher não tendo falado nada pra mim? Ah, ok. Bacanagem. Você morre. Eu ia falar, pronto, fui recusada. Mas não, graças a Deus que o Marlon falou que ficava assim mesmo. Eu fiquei tranquila. A mulher lá, a primeira que me atendeu, o primeiro guichê lá que fez a conferência dos documentos, eu perguntei pra ela, quanto tempo tá demorando pra eu ter um retorno do visto, do passaporte? Ela falou, ah, olha, nós estamos super sobrecarregados, tá difícil aqui, vai demorar um mês. Aí eu já saí cabisbaixa, né? Falei, puxa vida, um mês. Mas, eu tenho uma colega que fez... É um vídeo aí de uma menina do Minha Vida Califórnia, uma coisa assim, que eu tenho visto ela no Instagram, no YouTube, no canal dela, ela também deu um relato de como é que foi a entrevista dela e tudo. Ela falou que ela demorou duas semanas, ela fez agora, demorou duas semanas pra chegar. Ele deve dar um prazo maior pra pessoa não ficar infernizando lá, né? Pois é, né? É assim, você paga R$55,00 por pessoas pra vir pelo correio, se você quiser que o passaporte seja entregue pelo correio, né? Como eu moro no Rio de Janeiro mesmo, eu vou lá buscar. Ainda mais que o meu são quatro, eu ia gastar quase R$300,00 pra isso vir pelo correio. Então, pra economizar também, eu vou pegar lá. Aí eu aviso a vocês quanto tempo vai demorar pra chegar esse passaporte. E aí você já tem previsão de quando embarcar? Como que ficou isso pra convosco? Então, a voz queria que eu embarcasse dia 14 de janeiro e começasse a trabalhar dia 17, começasse o treinamento. Porque eles têm o treinamento, né? Tu vai sozinha ou tu já vai com a família? Não. Vai todo mundo. Vai todo mundo junto. E depois, mais três semanas de clinical transition, né? E começaria dia 17. Mas, se demorar um mês, como a menina falou, que demoraria lá o visto, eu não vou conseguir estar lá nessa época, né? Vamos ver. Eu tô na dependência do consulado liberar o meu passaporte, o meu envelope, né? Com as coisinhas todas juntas lá, separadinhas. E como que é a coisa da passagem? É isso que eu ia te perguntar. Você compra de todo mundo? O Avante paga a sua? Como é? Como eu vou com a minha família, eles preferem que eu pague tudo e depois me reembolsem só o valor da minha passagem. Porque eles podem não achar... Pegar o mesmo voo. Eu posso não pegar o mesmo voo, não achar assento no voo. Então, eles preferem deixar por conta da pessoa e quando chegar lá, eles reembolsam. Melhor, né? É, pois é. Maravilha. Então, agora você, quando você receber o seu passaporte, é o tempo de você comprar a passagem e ir embora. Pois é. Receber num dia, no dia seguinte, já tô comprando a passagem e indo embora. Uau. E como que tá o coraçãozinho aí? Como que tá esse final mês? Preparação? Muito ansioso. Eu já vendi meu apartamento e tô esperando receber o dinheiro, né? Eu vendi em julho e todo um processo. Então, assim, eu vou receber. Eu espero que eu receba esse dinheiro antes de eu sair. Antes de eu ir, né? Porque aí é um dinheiro que eu vou poder levar pra começar a vida lá, né? Eu vou vender os carros agora em dezembro, depois da consulta. Eu tenho um carro, meu marido tem outro carro. Então, assim, pra quanto mais dinheiro a gente puder levar, melhor, né? Pois é. E já tô vendo aluguel, já tô vendo escola pras crianças. E cada vez que eu vejo, eu fico mais ansiosa. Quero ir logo, quero sair logo daqui. A Raiane tá perguntando aqui, ó. Ah, eu imagino. Você vai pra qual cidade? Que alegria, ela tá falando. Como que é isso? Você escolheu? Então, a Avanti te pede pra você dar três opções, né? Eu queria Flórida já de cara, sempre quis Flórida. Não tinha nem outras opções. Aí meu marido viu bastante coisa na internet. Falou lá, Massachusetts tem uma comunidade brasileira muito grande. É... Geórgia é perto da Flórida também, não faz muito frio, não faz muito calor. Então, eu botei. Flórida, primeira opção. Geórgia, segunda opção. E Massachusetts, a terceira opção. A Avanti já cortou logo Massachusetts. Não sei, não explicou direito. Mas falou que só ficaria com essas... Ah, não era interessante pra ele. Só ficou com essas duas opções. Flórida e Geórgia. E logo a minha primeira entrevista já foi pra Flórida. Elas fizeram... Fazem várias entrevistas com a gente, a Avanti, né? De clínica, entrevista clínica com a gente. A gente preenche vários documentos no sistema deles lá. De o que você tá acostumado a mexer. Se você mexe com bomba, qual o tipo de bomba, qual o modelo. Respirador, qual o respirador. Medicação que você usa, que você não usa, que você tá acostumada. Pra te colocar no mais próximo do seu perfil. Faz um perfilzinho seu, um currículozinho seu no modelo deles. E coloca, né? Pros clientes deles, né? Aí logo a primeira entrevista foi pra Flórida. Pra um hospital, Central Florida Regional Hospital. Que fica na parte central da Flórida ali. É a 40 minutos de Orlando. Chama uma cidadezinha. As cidadezinhas lá são muito próximas, né? Parecem bairros, né? Sim, sim. Parecem bairros, exatamente. A cidade chama Stanford. É pertinho. É a 45 minutos de Orlando. E 30 minutos de Daytona. Daytona Beach ou Clearwater. Não sei, a praia que tem próximo Orlando. Mais próximo Orlando. Pro outro lado, né? Então eu vou ficar no meio ali da praia. Nossa, super bem centralizada. Exatamente. Muito legal. Mas eu vou morar, mesmo já pesquisando aqui na internet, coisa de escola. Qualidade de escola. Tem uma cidadezinha ao lado de Stanford. É Lake Mary. E Lake Mary tem escolas melhores. As escolas 8, 10, 9, né? Aí eu vou morar nesse Lake Mary, que vai ficar 15 minutos do meu trabalho. E também vou estar até mais perto de Orlando, que é Lake Mary, é meia hora de Orlando. Que máximo. Eu vou pro lugar que eu queria ir, entendeu? Foi a minha primeira opção mesmo. Quando você foi falando agora, eu fui lembrando que o desejo do seu filho foi realizado, né? É, eu ia ir pra lá, exatamente. Ele não queria ir pra lá, então, exatamente. E a gente vai ficar numa cidadezinha pequena, tranquila, longe da parte turística, mas quando a gente quiser badalação, custo de vida mais baixo, mas quando a gente quiser diversão, badalação, passeio, a gente vai, né? Vai e volta pra casa e a vida, o dia a dia ali vai ser aquela coisa tranquila, né? Cidadezinha pequena. Muito melhor. Então, perfeito. Achei perfeito. Não podia estar mais grata à Avante pelo meu exposição. Pessoal que tiver pergunta, agora pra gente encerrar, a gente vai dar uma geral. Tem uma aqui, ó. Durante treinamento você fica com a família? Pergunta porque a Avante oferece hospedagem. Como é isso? A Avante oferece hospedagem. Pra quem vai ficar sozinha. Se eu fosse sozinha, eu teria hospedagem lá no... Que é do lado da sede da Avante, lá num bairro, numa cidadezinha chamada Castleberry, que é na Flórida também. E tem tudo lá. Você não precisa levar lençol. Só o que você vai comer e produto de higiene pessoal, óbvio, né? Mas tem coisa pra lavar roupa, tem a cozinha lá que você pode fazer comida, tem tudo. Só que como eu vou com a família, aí eles não permitem que fique... São seis, são três quartos com duas camas cada um. Então, seis enfermeiros podem ficar ali naquele alojamento durante o período de transição cultural e clínica. Mas como eu optei por ir com a minha família, então eu tenho que... Mas como você vai fixar também perto de Orlando, que é o lugar que faz treinamento, não é? Não fazia sentido, né? Se você fosse pra um lugar distante... Distante, é. De repente você ia antes, depois a família. Mas como vocês já vão estar realmente onde vocês vão ficar... É, pois é. Eu concordo plenamente com a sua decisão. Eu acho que é a melhor maneira de ser feito, né? Enfim, cada um vai ver diante do seu contexto, né? É, exatamente, exatamente. Mas tem o alojamento lá da Avanti, sim. Eles disponibilizam lá pra gente. Eles não deixam a gente se preocupar com nada. Pega no aeroporto, leva pra lá. Agora, se você vai com a família, aí é tudo por sua conta. Entendeu? Tá. Transporte pro... Pro lugar que você vai morar. É tudo por sua conta. Aí é uma opção, já que você decidiu não estar lá. Eles fazem de tudo pra você não fazer isso, tá, gente? Eles desestimulam você ao máximo de ir com a família. Porque eles dizem que é um custo maior, que você vai ter que estudar. Porque quando eu chegar lá, eu vou ter que fazer o ACLS, o ATLS, o falso, o de stroke. Entendeu? Então, e fazer todo o curso da Avanti lá, que eles têm na plataforma deles, né? Tem todo um... Quando eu chegar lá, eu vou ter que, de novo, fazer várias provas, vários conteúdos, um monte de coisa com prova depois. Igual o mesmo esquema daqui, que eu fico fazendo o tempo inteiro, né? Quando, depois que você assina com eles, o que mais você faz é curso. É curso o tempo todo. Eles não te deixam em paz. É uma oportunidade, né? Pra você se preparar e uma certeza que eles vão estar pegando uma pessoa que tá ali com os requisitos mínimos que eles desejam, né? Exatamente. E eles mandam vídeo de como chegar no quarto, como se apresentar pro paciente, como fazer o procedimento. É tudo protocolado. É tudo protocolo. Tem que fazer assim. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. E lá, provavelmente... Porque você imagina, como que eles uniformizam um enfermeiro brasileiro com um enfermeiro filipino, com um enfermeiro, sei lá, de onde que vem. Cada um vem de uma realidade. Eles querem ter certeza que a Avante vai ter um padrão, né? Um padrão, exatamente. É legal. É isso aí. Maravilhoso. E tem que botar o álcool gel na mão na entrada, botar o álcool gel na mão na saída, botar o álcool gel na mão durante... Em cinco momentos. Tem vários... São várias coisas que eles ficam sempre orientando. E eles desestimulam a gente ir com a família. Eles sempre falam, não, não pode. Pra você estar disponível, né? Sim. Eles não falam, não pode. Mas eles falam que é melhor não, não sei o quê. Mas eu tô desde o começo falando que eu vou com a família. Eles não falaram nada que eu não posso, então eu vou com a família. Tem gente que vai, né? Porque pensa, você vai. Você tem um filho pequeno, seu filho tá doente. Pode atrapalhar no seu aprendizado lá. Você vai ficar dividido. Então, pra eles, é muito mais negócio que a pessoa esteja 100% ali. Sozinha, é. Mas eu também não iria sem a minha família. Meu pedaço. Como que eu vou pra um outro país e deixar eles aqui? É meu suporte, né? Não tem como, é. Ai, quem tem família, principalmente filhos, né? A Edilene tá perguntando. Não tem em Curitiba? Não tem. Que é o exame médico. BH, Brasília, Rio, São Paulo. NCLEX, só em São Paulo. IELTS tem no... Assim, eu acho que no Brasil inteiro aí. Pelo menos nos grandes centros. Procura a IELTS na sua cidade que tem. Estão perguntando aqui quanto tempo de contrato com a Avante? O meu contrato é de 6.240 horas, tá? Depende de quanto você trabalhar, né? Não, o contrato total que eu tenho... Isso, é. Se eu fizer plantão extra, mais plantão. Se você faz mais plantões, você vai diminuindo o seu tempo. Exatamente. O meu salário vai ser 27 dólares por hora. Se eu fizer trabalhar à noite, mais um dólar. Se eu trabalhar fim de semana, mais um dólar. Se eu trabalhar feriado, mais um dólar. Se eu ficar de charge nurse, mais um dólar. Se eu ficar de on-call, que eles chamam, que é o sobreaviso, né? Mais 2,80. E cada plantão que eu fizer, além das 36... São três plantões por semana, meu contrato. De 12 horas. Você vai poder agendar como é a sua escala? Pode escolher, pode escolher. Vai poder escolher os plantões. Isso é a melhor coisa, né? E no quarto plantão, por exemplo, se eu fizer... Eu tenho que fazer três plantões por semana. No quarto plantão, eu já passo de 40 horas, né? O que passar de 40 horas, eu recebo 1.5 a hora. Então, se a minha hora é 27, eu vou receber 52 por hora. Entendeu? A partir das 40 horas. E é isso que eu pretendo fazer. Se tiver plantão extra, eu vou pegar os plantões extra. Peraí, 1.5. Então, você vai ganhar... 1.5. Aí, você vai ganhar 27 mais 50%. 27 mais 50%. É, mais 27 mais 50, né? Não. 1.5. Se você ganha 1.5, você vai ganhar a sua hora e mais 50%, não é isso? Isso, é. Eu não estou sabendo por essa conta. É, 27 mais... Mais 13, né? Mais 30 e poucos. Isso, aí dá 40. É, isso aí. Isso, 40 horas, exatamente. É isso aí, isso aí. Falei errado. Não, porque senão o pessoal já chega lá achando que vai arrasar nos 50 e poucos. Não, não. Fica todo mundo do tour. No começo, todo começo, a gente tem que começar de baixo. É, lógico. Você não vai achar que você está me dando essa oportunidade maravilhosa de estar me levando para os Estados Unidos, me dando um brincadeira. Te bancou várias coisas aqui durante a sua validação. Pagou tudo. Pagou o Visa Screen, pagou a prova, pagou tudo. Só não pagou o CDFNS porque eu fiz sozinha. Senão pagariam também. Exatamente. Senão pagariam também, entendeu? Então, assim... Olha, Lu. E 27 não é um salário ruim para a Flórida, viu? Não é. Irmã morar na Flórida não é ruim. É, 27 porque eu assinei em julho de 2020, né? Com eles. E os contratos novos agora, acho que eles estão oferecendo 29. Mas não é um salário ruim para a região. Pois é. Porque depende do custo de vida. Você não vai passar perto, não. Se não for... Se fosse até menos, eu ia. Porque eu acho que vale a pena. Vale a pena. É, também acho. São só dois anos e... Três anos, né? 6.240 horas. Passa rápido. Depois eu posso fazer o que eu quiser. Aplicar para qualquer outra vaga que eu quiser em outra unidade, né? Ou até fechar o hospital, se eu gostar. Claro. Você vira funcionária do hospital. Qual o tempo do treinamento que o pessoal está perguntando? Treinamento são duas semanas. Duas semanas de transição cultural. Que é feito online. Você não precisa ir para o... Até por conta do Covid, eles querem que a pessoa fique duas semanas longe da sede. No hotel, na casa que eles estiverem lá reservado, entendeu? E depois dessas duas semanas, aí mais três semanas de transição clínica. E aí, a transição clínica, você vai para a sede. Você fica lá de 8 às 5. E você recebe 9 dólares por hora. Que é o piso mínimo da Flórida. É o salário mínimo da Flórida. Por lei, lá, o salário mínimo da Flórida é 9. Então, você recebe esses 9 dólares por hora durante esse período. Mas, assim, eu nem estou contando com esse dinheiro porque é um... É uma ajuda de custo, na verdade. É uma ajuda de custo. É um período que eu já sei que eu vou ter que arcar com as minhas despesas todas, da minha família toda lá. Você só começa a receber quando você começa a trabalhar no hospital, entendeu? Certo. E aí, perguntaram aqui qual a área de atuação. A Lu sempre trabalhou com clínica médico-cirúrgica. A minha área de atuação é clínica cirúrgica. Lá, eu vou trabalhar numa unidade de telemetry. É cardio e neuro. Então, eles me mandaram vários cursos de telemetry. Como é que é, como é que não é. Como é que não é. Como é que não é. Mas tudo vai ser novo quando eu chegar lá, né? É tudo novo. Claro. Mas é só pra você ir construindo uma base, né? Pra você não chegar lá e falar o que é isso, né? Exatamente. Ai, Lu, eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Se o pessoal lembrar de alguma coisa interessante que não foi abordada aqui, põe nos comentários do vídeo que a gente vai respondendo. Quando você fizer o seu exame médico, eu vou pedir pra você separar um tempinho pra contar pra gente. Tá bom. Eu quero que você possa deixar um encerramento aí, uma orientação pessoal, um conselho, uma motivação pra quem tá perdido, desesperado, preocupado. Que é um momento da decisão muito difícil, né? Eu acho assim, saiam da zona de conforto de vocês. Eu trabalho há 20 anos no serviço público. Há 20 anos eu reclamo que não tem material, que não tem roupa. E o teto caiu, que a cama quebrou com o paciente, que o paciente escorregou porque o chão tava furado. E denuncio, e reclamo, e mando coisa pra ouvidoria, mando reclamação. E nada muda, nada acontece. E eu fiquei pensando... Mude você, né? Cara, eu vou mudar, eu vou sair daqui, entendeu? Porque eu vou continuar, mas... Aí todo mundo fica falando, ah, você tá velha, tá quase se aposentando. Gente, eu tenho 42 anos, eu tenho 20 anos de trabalho. Pra eu me aposentar, eu ainda tenho mais 25 pela frente. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, eu vou ficar reclamando das mesmas coisas que eu já reclamo há 20 anos, mais 25 anos? E tipo assim... E os seus filhos crescendo, perdendo a oportunidade de viver num país aí cheio de estrutura? O tempo vai passar de qualquer jeito, entendeu? Você fazendo ou não. Então, façam. Saiam da zona de conforto de vocês. Não, não se contentem com o que vocês têm, entendeu? Todo mundo falava pra mim, ai, cara, você já tem dois concursos. Tem concurso federal que paga bem, tem um concurso municipal que também paga bem. Nem tudo é dinheiro, né? Se contenta, se contenta com o que você já conseguiu. Seja grata ao que você já conseguiu. Gente, eu sou muito grata, graças a Deus. Não é por ingratidão que eu tô saindo do Brasil. Eu sou tão grata que eu acho que eu posso ir além, diante disso que eu já vivi, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, saiam do lugar que vocês estão. Procurem uma coisa melhor pra vida de vocês. Abram a mente, abram a mente. Expandam os horizontes. A vida não é só isso aqui que a gente vê, só essa dificuldade toda. Que não tem o exame que o paciente precisa fazer, que não tem. Que o paciente morre que você tá trabalhando. Assistência médica. Dentro, na tua frente ali. As pessoas que vão, que trabalham em unidades particulares, não sentem tanto na pele isso que eu tô falando. Mas a gente é triste. É muito triste. Eu quero, assim, crescer profissionalmente. Eu quero oferecer pros meus filhos uma oportunidade de estudo, de trabalho futuro melhor. Melhor do que o futuro que eles vão ter aqui no Brasil, entendeu? Você vai mudar a geração da sua família. Exatamente. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos. É um impacto geral pros seus pais. Meus pais, exatamente. Essa minha amiga que mora nos Estados Unidos, que já é enfermeira lá há 15 anos. Ela falou pra mim, assim, quando eu falei. Ai, Mel, o que você acha? Tô na dúvida. Não sei se eu vou, se eu não vou. Ela falou assim pra mim. Lu, não tem emprego melhor no Brasil que se compare ao pior emprego aqui dos Estados Unidos. Venha com, sem dúvida nenhuma, sem culpa nenhuma, sem, sabe? Venha com a cabeça fria. De olho fechado que vai dar certo. Ela também tinha um emprego federal. Ela ficou, ela entrou, ficou tentando ainda segurar esse emprego durante um tempo. E ficava no maior estresse que tinha que vir aqui resolver coisa. Que tinha que pagar imposto de renda daquele negócio, daquela coisa. Então, assim, eu tô tentando a licença sem vencimento nos meus dois vínculos, né? Mas é uma coisa praticamente impossível de se conseguir. Difícil pra caramba. Todo mundo fala que é impossível, que eu não vou conseguir. Tô tentando, né? Que eu não acredito muito nessas coisas quando falam. Ah, é impossível. Comigo não existe isso. Eu vou lá e os meus caras eu tento fazer, entendeu? Então, eu tô tentando. Se eu conseguir, ótimo. Mas também vou ficar nessa, né? De ter que ficar resolvendo coisa aqui. Vendo como é que vai ficar. Mas é temporário. É só um processo de adaptação, né? E se eu não conseguir, também tá tudo certo na minha cabeça. Já tá certo na minha cabeça. Eu exonero mesmo, tá tudo certo. E vambora exonerada. Ah, eu gosto assim. Vida nova. Porque aí você também queima a ponte, né? Queimar a ponte é assim. Você não tem uma opção, um plano B. A tua única opção é dar certo. Então, isso também eu fico pensando às vezes. Se eu for com uma coisa ainda, um vínculo aqui com o Brasil, de repente, a primeira oportunidade eu posso falar... Fica te amarrando, né? Exatamente. Se eu for com tudo cortado daqui, de repente lá eu... Mas eu acho que independente do que você deixar pra cá, você vai ver coisas tão interessantes lá, vivenciando que você... Pode ser que nas primeiras semanas dê aquele choque. Vai, vai ser difícil. Que você fica reavaliando, mas a partir do momento que você se entender como enfermeira lá, você vai falar, meu Deus, porque eu não vim antes. Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu falo sempre pra mim. Poxa, por que eu não fiz isso antes, esse processo? Por que eu não comecei esse processo antes, né? Pô, podia ter começado com... É, com... Podia ter me formado e feito. Não. Esperei passar 20 anos, mas tudo bem. Tudo bem. Deus sabe o momento certo. Qual a expectativa de vida hoje em dia? Quantos anos a gente tem pela frente? Não importa o que passou. Se a gente tem 40, a gente vai ter mais 40 no mínimo de vida. Exatamente. Então vamos viver, vamos curtir a vida, vamos viver novas experiências. Muito isso aí. Obrigada. Obrigada a você, Jélia. A live vai ficar gravada aqui. Obrigada. Muito especial poder contar. Eu acho incrível poder contar. Porque só a minha trajetória é muito pobre diante de tanta coisa que tem. Então isso é muito especial. E passar a experiência legal que as pessoas vão podendo pegar nossas experiências. Isso, porque eu assusto que a outra história é diferente da minha, é diferente do outro. Então cada um vai conseguir achar ali o que é melhor pra si. É isso aí. Algumas perguntas a gente não respondeu agora porque já tinham sido faladas. Então assistam a live do começo. Todas as lives ficam gravadas. Tem cada história incrível aqui. É. Invista um tempo ouvindo os colegas. Eu tenho certeza que vocês vão mudar o jeito de pensar. Vão ser inspirados através das nossas histórias, né? Das nossas dificuldades, do que a gente já conseguiu conquistar. Então, Lu, que Deus te abençoe. Abre todas as portas pra ti. Eu vou estar ali pela sua região. A gente vai ter oportunidade de se encontrar pessoalmente em alguns meses, se Deus quiser. Vamos combinar. E a gente vai falar pro pessoal, olha, mas aqui, gente, valeu a pena, venha também. Muitíssimo obrigada, tá? Obrigada, Jélia. Ótima semana pra ti. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.